E aí galera, beleza? Bom, estou fazendo mais um vídeo galera, estou fazendo mais um vídeo de God of War Betrayal, No Upgrade, No Magic, Ruinas, eu lembro que essa parte aqui foi difícil, Kratos derrotou os gigantes Agos, mas os deuses ficaram preocupados, pois Agos era a criação de ela, esposa de Zeus e rainha do Olimpo. Kratos não sabia quem tinha matado, não sei o que, assassino de Agos, que senhor service, tenta virar com os dedos contra mim, continuando aqui, enquanto Kratos perseguia o assassino, com os céberos do mundo, saltou-lhe, Hades, soltaste céberos para me impedir, depois de todas as almas que te mandei. E aí, agora vai ser um pouquinho difícil, não vai ser que nem a minha série não, talvez esse bicho aqui e o minotauro sejam os mais difíceis, acho que aquela parte lá que vai vir em oito minotauros que vai ser difícil, meu Deus. Corta a cabecita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Bonito, não funcionou o bagulho. Saco, já começa o... ah, nasceu outro. Mata de boa, vai não o minotauro junto com aquele bicho chato. Ah, caiu ali embaixo. Tô nem aí pra Orbs também. Deixa eu ir aqui. Ah, nossa. Vem aqui. Os teus soldados, não mortos, não me impedirão, Hades. É tu que tenta virar um limbo contra mim? Até esses bichos são difíceis no upgrade, meu Deus, cara, esse look vai ser difícil pra prova. Vou dar o porradão deles. Isso, fica aqui, ó. Pega ele. Já vira aqui, pega uma vidinha. Não, 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 parem, parem, parem. Ó lá, ó lá, não quer funcionar. Eita, porra. Começa a me congar, fodeu. Ó lá, ó lá. Olha só minha vida adrenando, olha só minha vida adrenando. Móquina safada, olha isso, não dá pra me mexer. Nossa, meu Deus, mano. É muito pela ação, tio. Os caras vêm em banda, assim, tipo, com muito ódio de você. É uma loucura. O que que é mais louco isso é isso daqui, ó. Eu apertei aqui, ó. Eu apertei, 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 apertei e tô caí. Não. O que que é mais louco isso aqui? Não. Ele não quer fugir da sua morte. Se bem que ele sobe inferno de novo. Se bem que o Hades vai querer matar ele, já que os deuses já tão bravos com ele. Aqui, isso. Ó, defende, corre pra trás. Isso aí, mata os caras. Mata os caras, mata os caras. Ó lá, mano. O bicho tá com molinha e mesmo assim não morre. Vai, cai lá. Cai lá no língua. Não morre a mal. Agora é você. Você vem aqui, ó. E morre assim. Isso. Acabou já. Eu vou dar pulo porque eu não quero me arriscar. Quando eu dou pulo, né, não é. Ó, fica aqui, ó. Se bem que a gente não vai pra lá, então, né. Tô nem aí. Eu lembro que essa parte é muito difícil. Cai no Nibble, cai no Nibble. Ah não, tá lá no Nibble. Ah não, bicho safado. Ninguém sabe quem é esse bicho. Pelo menos eu não sei quem é esse bicho. Vai, vai, vai. Bonito. Nossa, que... O Kratos é retardado. Vai, abre aqui. Ah, liberou aí. E daí? E daí? Eu não tô nem aí pra ir porque eu... Ah, filha da mãe mesmo. Ah, filha da mãe, lazarento, desgraçado. Aí o Kratos não quer subir lá? É pra me lascar. É pra... Ele morreu com... Mano! Isso daí é coisa do mal. Olha isso. Vamos lá, vamos lá. Ah, que mentira que deu errado. Nossa, caraca. Não deixa nem eu pular. Se eu pulo eles me batem. Se eu ataco eles me batem. E aí... Meu... Loucura isso daqui. Isso daqui é com... Meu Deus. É uma loucura. Ó, pula aqui, ó. Já pula. Aí fica assim, ó. Ai, 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 ai. Isso, pula aqui, ó. Ganhei vida. Aí pula aqui, ó. É a melhor estratégia pra essa parte. Eu aprendi na minha octreia. Fica chutando. Só que o Cerberus, aí você já pula aqui, ó. Porque se matar, eu acho que uns quatro. Vai vir o Cerberusão. Ó lá, o chute também piora. É uma beleza. O chute tá fraco. O chute tá certo, Cerberus. Vai, viado. Ai, 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 não, 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 não. Um, dois, três, quatro. Só não mata. Só não me mata. Ah, morri. É um mazarento mesmo. Mano, o que eles demoram muito pra matar os bichos. Eu nasci daqui. Que bosta. Eu acho que vai ser só ruínas mesmo. Ah, mano. Mata, 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 mata. Mata, mata, mano. Olha quanto demora pra matar um soldadinho de merda. Meu Deus. E o, mano, o idiota ainda... Meu Deus. Como é que o idiota fez isso? Me diz. O idiota tava com vida. Ele morreu tipo do nada. Ah, vou me matar. Deixa eu... Eu tô com... Eu tô passando mal aqui. Vou me matar. Vou me matar. Não é possível. Vocês viram isso? Dá um rebote aí. Volta um pouquinho o vídeo pra ver. Aí tem esses bichos lazarentos que vão me matar. Olha lá. Já tirou. Meu Deus. Essas são ruínas mesmo. Eu tenho certeza. Olha lá. O bicho não vai morrer. Vai ser uns troceta igual pra morrer. Deveria detonar o chute. Não deve... O chute deveria ser forte desde o começo. O chute não deveria detonar com a espada? Não. Morre, morre. Por favor, morre. Eu te peço. Só isso, amigo. O bicho agora não quer morrer porque tem muita gente. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Pula, 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 pula. Ih, ai, ai. Olha lá o cérebro dos lazarentos. É um idiota mesmo. Ah, ele morreu. Ah, não. Não morreu, não. Ai, também entra aqui e vai falar que eu tô... Ah, tá dando upgrade. Só que tá sem magia, sem nada. Ai, meu Deus. Olha só minha vida. Olha só minha vida. Legal. Agora eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Pula aqui. Esses bichos vão demorar pra não morrer. Pula, pula, pula. Não, não. Ah, 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 ah. Pula aqui, ó. Já pula dois. Já pula. Não, 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 não. Não quero Blade of Artemis. Eu não quero isso. Eu não quero. Não, não, não. 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 Ai, minha vida. Ai, minha vida. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. ainda foi atrás de mim, o bicho ainda foi, aí o filho da mãe troca pra ver, já vi a Artemis, sozinho, desgraçado, nossa, eu, mano, é impressionante, o cara caiu e o bicho já me atacou, nossa, vai, vai se ferrar, já tô cansado de vocês, vai, morre, morre, não, 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 não faça isso comigo, eu sou gente boa, ai, aaa, pula, mano, o Lazarinho e tudo que, ai, eu odeio essa parte, eu odeio essa parte, ai, quem quiser ver o Ockstrug aí, morram, 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 é bom eu ter feito isso aqui pro cara se afastar, do mesmo jeito eu morri, o cara tava paradinho, ai, God of War, betray eu mesmo, mano, vai se fudeu, fillha da puta, isso, morram, Olha lá, e tem outro lazarento aqui Olha Hoje não Mano, que raiva Não, 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 não volta Olha o filho da puta Voltou desde aqui, odeio Ai A vida é difícil, não é para fácil Nananana, eu não tô nem aí Palma no seu cu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Colar no seu cu Deixa eu fugir É o mínimo que eu faço Já que é a vida É assim, é, é Já que eu não quero morrer Fica de boa aí Eu quero fugir Com a minha vida Ruínas passou Continuar para Kataki Sim Mas esse vídeo vai ficando por aqui galera Se você gostou Não esquece de deixar seu like Compartilha e comenta E é isso aí galera Vendo falou aquele abraço E falou Oh Lulululululululululululululah